Esta noite Há luna llena Cargo energias buenas Pero há uma pena Que não me deixa ser Ai, esse homem Não o vi por abstinência De tenerlos cerca Me puse uma meta De lejos é melhor Não, por mim isso é por os dois E nada entre lagunas de minha mente Que se faz saber que se sente Volver a besar a frente Talvez em outra galáxia E assim foi diferente Talvez aí se nos deu O que fizemos sempre Ei, ei, ei Não louve o coração A silencio de temerlo cerca Me puse uma meta De lejos é melhor Não por mim estou e por os dois E ando entre lagunas de minha mente Que se faz pra saber que se sente Volver a besar tu frente Talvez em outra galaxia Se foi diferente Talvez aí se nos deu o que quisimos sempre Talvez aí se nos deu o que quisimos sempre Talvez aí se nos deu o que quisimos sempre